Galera, o nosso videoclipe acabou de sair, já tá lá no canal, então você que ainda não assistiu, arraste o dedo aqui pra cima, tá muito legal, muita gente já tá assistindo, você que já assistiu, muito obrigado, vi que vocês tão repostando aí também, então eu vou repostar aqui quem tá gravando lá, assistindo o vídeo, né, e marcando a gente aqui no Insta, então eu vou repostar aqui agora, tem muita gente assistindo, gente, eu tô feliz, tô feliz, e você que não assistiu, arraste o dedo aqui pra cima agora pra você ver. Qual a música mais antiga que eu conheço? Que você, no caso, conhece também, vai, vamos responder. Não sei, mano, eu acho que ela é na primeira, mas não sei, ou é do Zigirigdum, sei lá, gente. Zigirigdum, Zigirigdum. Você é Bertinática? Sou sim. É o pessoal da sarrada? Sim. Ah, sou também. Sarra comigo. Lembra que o rap é o meu que uma foto com a Yasmin? Mas faz tempo, acho que foi no shopping. Faz bastante tempo, eu não vou botar também, porque eu acho que eu não vou achar, mas eu tenho bastante tempo. Linda. Obrigada. Gente, o like me mordeu hoje, mas hoje ele mordeu brincando. Mas ele mordeu, enfim. Eu apaguei porque os vídeos, gente, estavam muito antigos e, sei lá, estavam muito estranhos, aí eu apaguei. Outro dia eu boto os recentes aqui. Eu não sei, gente, eu gosto de todas as músicas, na verdade, eu não consigo escolher. É difícil escolher uma só, né? Ela canta demais, gente, no chuveiro. Eu provavelmente tenho, sim, 5 anos. Eu não lembro o que eu fiz quando eu fiz 5 anos. Mas eu, quando eu era pequena, fazia umas festinhas. Então, se eu caçar, eu acho. Eu pedi pra minha mãe mandar. Não, Rafa, eu tô perguntando se eu usava óculos por causa da foto que eu botei. Não. Gente, eu nunca usei óculos. O óculos era da Rafa, né? Porque eu só botei pra tirar foto. Acho que era da minha mãe. É, era de uma das duas, mas eu botei e só tirei a foto. Mas não uso óculos, não. Não usei. Quantos anos nossa mãe tem? 50? Eu acho que 50. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. 23. Fala, Rafa. Eu tenho 23. Comendo, sim. Pitches. Comendo, estou. A Rafa tá descobrindo o larigão em várias línguas ali no celular dela. Mas assim, eu acho que eu mudei. Eu acho que eu tive uma mudança relevante do início da quarentena pra cá. Tanto de altura, aparência, as coisas. E eu tô malhando agora. Então, meu corpo também mudou. Pitches. Eu provavelmente tenho, sim, 5 anos. Eu não lembro o que eu fiz quando eu fiz 5 anos. Mas eu, quando eu era pequena, fazia umas festinhas. Então, se eu caçar, eu acho. Eu pedi pra minha mãe mandar. Eu não bebo nenhum dos dois. Mas eu prefiro Todd pra fazer brigadeiro. Ai, eu prefiro Nescau. Não, mentira. Eu falo não. A Rafa prefere Nescau, porque ela só bebe Nescau. Mentira, eu amo muito Todd. Então, eu não posso falar isso. Vocês me perguntam muito isso. Eu também te respondi muitas vezes aqui. Mas eu quero viajar nos meus 15 anos. Sem o Luiz e sem a Rafa. Ih, não. Que isso. Só que quando tiver 18 anos, aí tu pode sair debaixo do meu teto. Que isso. Eu moro no seu teto? Como você mudou? Acham que eu mudei? Cresceu muito. Ah, sim. Porque eu botei uma foto do meu neném. Cresci, né? Muito. Por que fica bugado? Eu estou no oitavo ano. Vocês me perguntam muito isso. Eu já respondi algumas vezes. Mas eu mudei de casa e meus cachorros ficaram com meu pai na minha outra casa. Na minha casa antiga. E eu vim com like pra essa nova. Porque os cachorros não estavam bem. Não tinha como deixar os dois na mesma casa juntos. Que não ia dar certo. Né? Gente, eu juro que eu não lembro. Porque eu sempre fui muito... Aí eu já tive muitos crushes. Mentira, gente. Mas não lembro. Meia noite? Sim. Meia noite. Faça um pedido. Você inventou isso agora. Não, existe. Todo mundo faz. Your cell phone is slow. Minha professora Dinhela já vê isso. Espero que esteja certo. Mas vocês não fazem pedido meia noite. Você tem que fazer pedido meia noite. Nossa, gente. Obrigada. Ajuda muito minha autoestima. Não faz pedido meia noite? Não. Vocês fazem o pedido meia noite? Não vou fazer quatro minutos pra meia noite, não. O Gude com o celular atrasado. Your cell phone is late. Será que eu falei certo? Falei certo? Eu falei certo, Rafa? Eu tô tendo isso no curso. Luiz, eu estou gostando de algum menino no momento? Estou? Tinha as emojis, eles ficam assim. Porque é uma fonte do Instagram. Não lembro não, mas é uma fonte nova. Que aí quando você clica, pra ele ficar, tipo, quadradinho. Ele fica com esse negócio em 3D. Finalizar. Quem foi meu primeiro crush? Nem eu lembro. Não lembro. Eu duvido, porque o primeiro crush a gente nunca esquece. É verdade. Eu juro que eu não lembro. Eu já namorei, Luiz e Rafa? Eu já namorei? Já. Escondido. Mentira, nunca. Like não pode. Ele tá quase me avançando. Like. Vai, Felipe, você é rápido. Vou pegar nunca. Like. Gente, a gente tem que distrair ele. Pega outra coisa. Luiz, o que você botou? Ah, mas tá até minha. Like. Ó. Maluquice. Like não. Like. Like não. Like. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Ah. Bom dia, gente. Domingo, meio nublado. Não gosto muito de dias nublados, mas vamos colorir esse dia, né? Temos colorido e tal. Estão sendo atrapalhando tudo aqui, né? E quero desejar um bom domingo pra vocês. É. Acordei tarde. Descansei aí. Vai ser um domingo meio folga, meio trabalho. Um domingo muito bom a todos. Olha o tempo, gente. Mas aqui esse filtro tá piorando o tempo. Vamos dar o filtro. Ó, sem o filtro não tá tão feio o tempo. Tá melhorzinho. Olha só. Gente, lembra que a gente soltou uns negócios pra fazer o clipe? Então, grudou tudo ali, ó. Naquelas árvores. Aí, a gente tá esperando com a chuva pra ver se desce. Grudou nessa, nessa. Aí, ó. Valorizem, tá? Que aquilo ali dá um trabalho pra fazer. Que negócio que voava e o vento ia pro um lado. E aí falava, não ficou bom, vamos fazer de novo. Tinha que ter bastidores, mas a gente não fez bastidores nesse clipe. Mas ficou muito legal. E eu vi que vocês estão gostando bastante do clipe. Tem muito comentário. Muito obrigada, gente. Gente, ventou e o ninho caiu. Tava ali, ó. Eles tinham feito o ninho. Dentro dessas telhas, eu acho. E o ninho caiu. Tadinho. E ali o Luiz, que adora chutar bola. Ele fica assim o dia inteiro. Chutando bola de um lado pro outro. De vez em quando caiu na piscina, né, amor? Sim. Vai, botou lindo. Claro, tá dominado. Tudo dominado. Lindo. Olha como ele é lindo, meu namorado. Amor, olha pra cá e faz pose de lindo. Pose de lindo, amor. Ai, agora tá lindo que o filtro pegou em você. Tá com batom. Olha. Lindo. Olha como ele é lindo, meu namorado. Amor, olha pra cá e faz pose de lindo. Pose de lindo, amor. Ai, agora tá lindo que o filtro pegou em você. Tá com batom. Olha. Olha o print. O print vem, hein. Vem falar com o seu seguimores. Dá oi pro seu seguimores. Ele é tímido, gente. Olha pra cá. Dá oi pro seu seguimores. Eu gostei que você é brabinho. Deu coisa mais linda. Meu Deus, eu amo a minha titinha. Será que é que é a mamãe? Não vai ter. Ai, que lindo. Ele é muito especial. Ele quer dar a pata, amor. Dá a pata. Dá a pata. Cadê a pata? Dá a pata. Oi, que lindo. Especial demais. Dá a pata de novo, tá? Cadê a pata? Dá a pata. Dá a patinha. Ai, que lindo. Ele é tímido, ele. Ele não pode ver que tá filmando, senão ele fica tímido. Ele espiciu demais. Ai, ele sorriu. Ele sorriu. Ai, pegou o filtro na cara dele. E aí, gata? Boa tarde, gente. Vocês viram aí que eu tava dando uma voltinha ali, na nova motinho, porque eu tava tirando uma foto com ela. Tirei, já postei todo esse seu like lá. E, galera, ontem nós criamos vários vídeos legais pra vocês que vão sair essa semana. Vocês vão ver depois. É isso mesmo, gente. Tem muito vídeo legal. E olha só quem está aqui. Olha a Rafa. E nós fomos lá na outra casa dela, né, amor? Sim. Vamos dar um rolé lá. E você tirou foto também, né, amor? Você tá filmando a minha cara? Tô. Eu tô filmada. Você achou que tivesse me filmando? Sim. Não. E a gente também vai filmar. Sim. Não, amor? Porque a gente sempre filma, né? Porque a gente é youtuber, né? Né? É isso que a gente faz. 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 É isso que a gente faz.